O irmão terrível, o irmão disseminando o gileteiro com as propriedades, com o conhecimento que ele tem, com a facilidade de se fazer amizades e com o conhecimento excepcional diferenciado, abrindo a América no sentido dos embuíros leiteiros, especialmente o gileteiro, ele é o grande idealizador disso. Deus parabéns, Ivan, você é especial. Tanto é que eu pedi que o Ivan fizesse o prefácio do Ivan. Eu faço questão. É muito importante. Eu reconheço isso e tenho certeza de todo mundo. O leite só tem cru, não existe esse tipo de leite. Só que com a evolução da espécie, da espécie humana, o que aconteceu? No século XIX, se decidiu pasteurizar o leite. Isso não foi o que o Pasteur preparou o Pasteur. O trabalho dele era em cima do vinho. Mas surgiu a ideia de se pasteurizar o leite para que isso evitasse a presença de bactérias. Então, eu quero te dar uma volta. Você sabe se adequado? Se você quiser. Se você quiser. Você pode. Você vai.